Cacau Forrozeiro O mundo girando não para mais não Oh ré sacada, miséria, ontem na vaquejada eu virei o litrão Oh ré sacada, miséria, o mundo girando não para mais não Oh ré sacada, miséria, ontem na vaquejada eu virei o litrão E hoje em diante eu não quero saber, eu juro que eu vou parar de beber E hoje em diante eu não quero saber, eu juro que eu vou parar de beber Eu vou parar, é de beber, de beber, de beber Eu vou parar, é de beber, eu não quero mais saber Eu vou parar, é de beber, de beber, de beber Eu vou parar, é de beber, eu não quero mais saber Eu paro, venha, divulgações, oportunidade do Tocantins Messão, está galado e boyado Oh, ressaca da misera, o mundo girando, não para mais, não Oh, ressaca da misera, ontem na vaquejada eu virei o litrão Oh, ressaca da misera, o mundo girando, não para mais, não Oh, ressaca da misera, ontem na vaquejada eu virei o litrão De hoje em diante eu não quero saber Eu juro que eu vou parar de beber E hoje em diante eu não quero saber Eu juro que eu vou parar de beber Eu vou parar é de beber, de beber, de beber Eu vou parar é de beber, eu não quero mais saber Eu vou parar é de beber, de beber, de beber Eu vou parar é de beber, eu não quero mais saber Deixa o corno bebê, deixa o corno bebê Deixa o corno bebê, que é pro chifre não doer Deixa o corno bebê, deixa o corno bebê Deixa o corno bebê, que é pro chifre não doer Sucesso do Cacau, mais uma nossa pra tocar no caridão Tome chotão, tome chotão Cacau Forroseiro, Vilmar Ferreira Divulgações, o potência do Tocantins Mulher abandonou, ele agora é só cachaça Vive bebado largado no banco da praça Os amigos preocupados já não sabem o que fazer Ele grita lá da rua Deixe o corno bebê, deixa o corno bebê Deixe o corno bebê, que é pro chifre não doer Deixe o corno bebê, que é pro chifre não doer Bebe, bebe, bebe corno Seque o copo, enche o copo e vire o copo de novo Bebe, 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 bebe corno Bebe, bebe, bebe corno Seque o copo, enche o copo e vire o copo de novo Vilmar Ferreira Divulgações, o potência do Tocantins Seque o copo, enche o copo, enche o copo Cacau forrozeiro Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação E tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando, era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando, era cachaça com limão E de repente foi entrando uma morena Fui olhando sem ter pena do tremendo rabetão A macharada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabelão Eu desconfiado porque sou homem casado Dei uma olhadinha rápida pra não chamar atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com a vassoura na mão Foi encostando e foi logo me dizendo Vamos embora, passa aqui seu cachorrão Checando em casa cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Vem! Não é nada não mulher, não é nada não Só fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não mulher, não é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Não é nada não mulher, não é nada não Só fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não mulher, não é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração E a pegada é diferente Tô no chatão Vilmar Verreira Divulgações O potência do Tocadins Dois pra lá, dois pra cá E tô no shot Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tava no boteco do meu amigo José Tomando uma na maior empolgação Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando, era cachaça com limão Tinha um tiragosto e bastante cerveja Mas eu tava tomando, era cachaça com limão E de repente foi entrando uma morena Fui olhando sem ter penado, tremendo o rabetão A macharada ficou toda assanhada Quando viu as pernas grossas e também o cabelão Eu desconfiado porque sou homem casado Batei uma olhadinha rápida pra não chamar atenção Do outro lado tava minha dona Maria Só me observando com a vassoura na mão Foi encostando e foi logo me dizendo Vamos embora, passa aqui seu cachorrão Chegando em casa, cê vai ter que me explicar O motivo dessa sua empolgação Não é nada não, mulher, não é nada não Só fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não, mulher, não é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Não é nada não, mulher, não é nada não Só fui lá no boteco tomar uma com limão Não é nada não, mulher, não é nada não Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Cê sabe que eu te amo e mora no meu coração Bora balançar, vai Vai tocar no caridão Caralho e produções Ficou em chato Vilmar Ferreira Divulgações O potência do Tocantins Cacau forrozeiro Tocantins 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 Mas eu vou inventar uma vaquejada Diferenciada que ninguém nunca inventou Nela vai ter muito cavalo Muita vaqueira bonita Vaqueiro namorador Mas eu vou inventar uma vaquejada Diferenciada que ninguém nunca inventou Nela vai ter muito cavalo Muita vaqueira bonita Vaqueiro namorador Vai ter muita cerveja Churrasco e paredão A galera tudo louca Descendo até o chão A noite vai tocar Uma banda de piseiro E a galera tudo beba No meio do terreiro Vai ter muita cerveja Churrasco e paredão A galera tudo louca Descendo até o chão A noite vai tocar Uma banda de piseiro E a galera tudo beba No meio do terreiro É mais uma do cacau Chama na bota Mas eu vou inventar uma vaquejada Diferenciada que ninguém nunca inventou Nela vai ter muito cavalo Muita vaqueira bonita Vaqueiro namorador Mas eu vou inventar uma vaquejada Diferenciada que ninguém nunca inventou Nela vai ter muito cavalo Muita vaqueira bonita Vaqueiro namorador Vai ter muita cerveja Churrasco e paredão, a galera tudo beba Descendo até o chão, a noite vai tocar Uma banda de piseira e a galera tudo beba No meio do terreiro, vai ter muita cerveja Churrasco e paredão, a galera muito doida Descendo até o chão, a noite vai tocar Uma banda de piseira e a galera tudo beba No meio do terreiro Faz, toma, chama, chama que é sucesso Milmar Ferreira, divulgações O potência do Tocadinhos Sucesso das vacanjadas Cacau forrozeiro Cinco da manhã, o dia amanhecendo A pista ainda tem cavalo correndo Um litro de dreja já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de bem Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a mentinela A vaqueira pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei 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 Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Sucesso em todo o Brasil 5 da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de Drea já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada com a mentinela A vaqueira pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudades da minha morena eu chorei Chorei, 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 chore Eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Dois pra lá, dois pra cá e vamos nós Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o paletó, o sapato e a gravata Oi, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho na beira do ribeirão Pra casar com a Gabriela, fiz a minha plantação Oi, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobrem, mais amor eu tenho nela Vai, olha o chatão, olha o chatão E se eu vivo Vai, meu parceiro Guilherme Silva Estourou, estourou Chama, não bota, cowboy E a galera vai dançando, vai dançando Dois pra lá, dois pra cá Cacau forrozeiro E a pegada é diferente Viririps, tá entrando no salão Os meninos tão olhando e achando bom Viririps, quer cachaça eu te dou Viririps, na dancinha do amor Viririps, tá chamando pra dançar Viririps, não para de requebrar Viririps, as meninas de Minas Gerais E tão dançando e ensinando pros rapaz Dois pra lá, dois pra cá É pra dançar Viririps, também pode requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga e fica chateadinha Viririps, tá chamando pra dançar Viririps, não para de requebrar Viririps, as meninas do Goiás As meninas do Goiás Tão dançando e ensinando pros rapaz Vem Tic-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac-tac Dois pra lá, dois pra cá Bora balançar, bora balançar É diferente Do só de batidão E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Olha o chatão, toma no chatão E vamos nós Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar Mandei fazer na Europa, não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de toda ela dirigir e navegar Desviar das serras bravas, das maré forte do mar E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela vencedora Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha de um tenente, da marinha brasileira É a filha de um tenente, da marinha brasileira E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque ela é amorosa e sabe amar Olha o chatão, toma no chatão E vamos nós Cacau Forrozinho Mais uma papaca no paredão Outra Alô galera que gosta de paredão Bater a botar no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão E a galera vai dançar comigo esse refrão Alô galera que gosta de paredão Bater a botar no chão Gosta mesmo é de forró Dança o forró Dança o forró Curto um paieiro Também ando a cavalo E tomo um velho barreiro Desce, desce Desce até o chão Hoje eu tô louco pra curtir um forrozão Louco, louco, louco de montão E a galera vai dançar comigo esse refrão Chama na bota, cowboy E a pegada diferente Chama na bota, cowboy Cacau forrozinho Pode arrumar as suas malas Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar, meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar que eu vou Vai ser um tal Biti, titi, 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 titi Todo mundo vai falar Ti, titi, titi, titi Vão se meter em nossas vidas Ti, titi, titi, titi Mas eu quero te buscar Vai ser um tal Biti, titi, 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 todo mundo vai falar Ti, 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 titi Vão se meter em nossas vidas Ti, 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 titi, titi Mas eu quero te buscar Vai E a pegada é diferente Tome shotão Tome shotão Já pegou Já pegou Pode arrumar as suas malas Que hoje eu vou buscar você Pode acreditar Meu amor Apesar dessa distância Não consigo te esquecer Pode acreditar Que eu vou Vai ser um tal Biti, titi, 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 todo mundo vai falar Ti, titi, 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 vão se meter em nossas vidas Ti, ti, titi, 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 tit Vai, 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 dois pra lá, dois pra cá E vamos nós, pra tocar no paredão Era, pra tocar no paredão É mais uma do Cacau Cacau, forrozinho Toma o bichotão, toma o bichotão Pegada de boiadeiro E vem assim Chamei a galera pra curtir um batidão Na rota 66 eu vou botar pressão Festa lá no rancho, todo mundo vai tá lá Os cowboy e a zaqueira doido pra dançar Chamei a galera pra curtir um batidão Na rota 66 eu vou botar pressão Festa lá no rancho, todo mundo vai tá lá Os cowboy e a zaqueira doido pra dançar Pega seu chapéu, sua bota e vem pra cá Vivela americana e piseiro sem parar Vai ter muita cerveja, churrasco e paredão E a galera na dançinha do paredão E a galera na dançinha do pião Vai! Chama na bota, cowboy Vai! Toma o bichotão, toma o bichotão Pegada de boiadeiro Isso é Cacau Pra tocar no paredão Chamei a galera pra curtir um batidão Na rota 66 eu vou botar pressão Festa lá no rancho, todo mundo vai tá lá Os cowboy e a zaqueira doido pra dançar Chamei a galera pra curtir um batidão Chamei a galera pra curtir um batidão Na rota 66 eu vou botar pressão Festa lá no rancho, todo mundo vai tá lá Os cowboy e a zaqueira doido pra dançar Pega seu chapéu, sua bota e vem pra cá Fibela americana e piseiro sem parar Vai ter muita cerveja, churrasco e paredão E a galera na dançinha do pião Uh! Pra tocar no paredão Isso é Cacau Vai! Oh! Tchitatatá Tchitatatá E vamos nós! Uh! 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 A Vigilha A Vigilha Essa é mais uma que vai tocar nos seus paredões, hein! Alô, Vilma Ferreira U moral dos Tchitatғ eles Estourou, papai! Eu morava na cidade uma Luna anterior Lá a conheci uma morena que o vapeira apaixonou Ela é maravilhosa, descobre os cacheados, gosta de vaquejada e também de corregada Usa o chapéu botinho e seu estilo é diferente, gosta de dançar cruzeiro, de cafezinho quente Usa o chapéu botinho e seu estilo é diferente, gosta de dançar cruzeiro, de cafezinho quente O nome dela é Rosilene, nossa bonita caprichada É de família humilde, que costuma vaquejada O nome dela é Rosilene, nossa bonita caprichada É de família humilde, que costuma vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, no churrasco e no vapeiro É só explicação, as minas pidas, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no centro vaqueirão Alô meu patrão, se uma ferreira de educações Eu já lavei o meu carro, se liguei meu paredão Eu já lavei o meu carro, se liguei meu paredão No meu cheveto, a minha espira vai descendo até o chão Já coloquei a cela, meu cavalo alazão Preparei o meu remoto dentro do meu caminhão Me acompanhei a bebida e convidei a mulherada Com churrasco e no vapeiro Hoje tem vaquejada Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, no churrasco e no vapeiro É só explicação, as minas pidas, meu cavalo alazão Hoje tem vaquejada lá no centro vaqueirão Hoje tem vaquejada, hoje tem paredalga, no churrasco e no vapeiro É só explicação, as minas pidas, meu cavalo alazão Não sei que foi tão fácil, que foi tão simples assim Despedi de minha família, embora de Torgantim Despedi de minha família, embora de Torgantim Está gravado na memória, eu não esqueço jamais Eu fui buscar melhor, dentro de Minas Gerais Aqui eu trabalhei, não foi tão fácil assim Agora estou de volta, da minha família e Torgantim Obrigado!